Olá, hoje é segunda-feira, 18 de março de 2013, e esse é o Notícias de Jacareí, que começa agora. Os remédios poderão sofrer reajuste nos preços a partir deste sábado. Segundo autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CEMED, que é formada por uma equipe interministerial liderada pelo Ministério da Saúde. Para o reajuste vão ser consideradas as expectativas de inflação, de ganhos de produtividade das empresas de medicamentos e o preço dos insumos, que são as substâncias que vão na composição de cada remédio. Para calcular a inflação, deve ser usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o conhecido IPCA, acumulado entre março de 2011 e fevereiro de 2012. O índice é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. A partir da semana que vem, o valor do transporte em Jacareí vai ficar mais caro, como informa agora a repórter Juliana Miranda. A população de Jacareí deve ficar atenta, pois a partir do dia 24 de março haverá reajuste na tarifa dos ônibus municipais. O valor vai passar dos atuais R$ 2,80 para R$ 3,20, uma alta de 14,3%. Diante desse reajuste, a Prefeitura informou que vai cobrar da empresa que administra o sistema algumas melhorias no atendimento aos passageiros. Segundo a empresa responsável pelo transporte público de Jacareí, esse reajuste é reflexo do aumento dos preços dos combustíveis. Vale lembrar que a população poderá comprar o vale-transporte com o preço atual de R$ 2,80 até o dia 23 de março. Juliana Miranda para a TV Câmara Jacareí. Tudo sobre o Legislativo agora, no Giro de Notícias. O presidente da Câmara de Jacareí, vereador Edinho Guedes, solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo a construção de um novo acesso ao CDHU do bairro Bandeira Branca na rodovia Eurieles Jesus Zerbini, a antiga Estrada Velha Rio São Paulo. O requerimento foi aprovado pela Câmara e pretende melhorar as condições de acesso ao bairro para os moradores de mais de 600 apartamentos do local. Atualmente, a população da comunidade utiliza um acesso precário, de terra e que atravessa um terreno particular para chegar em casa. Segundo o vereador, a construção do acesso ao CDHU do Bandeira Branca é urgente e vai beneficiar mais de 2.500 pessoas que moram no conjunto. O vereador Paulinho do Esporte quer a instalação de semáforos na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. O parlamentar afirma que há necessidade de instalação de dois equipamentos na via, um na altura do número 116 e outro em frente ao UBS Santa Cruz dos Lázaros. Segundo Paulinho, o primeiro equipamento é necessário para garantir a segurança dos alunos de diversos bairros que descem no ponto de ônibus existente em frente ao número 116. O outro equipamento seria para melhorar as condições de travessia dos pacientes que buscam atendimento na UBS. O vereador Fernando Ramos usou as redes sociais para tranquilizar amigos e parentes quanto a seu estado de saúde. Fernando Ramos foi submetido a uma cirurgia no final de semana para remover uma hernia abdominal. O vereador passa bem, recebeu alta e está completando a recuperação em casa. Segundo a assessoria de gabinete do parlamentar, ele deverá comparecer à sessão de quarta-feira normalmente. Confira como fica o tempo nessa segunda. Hoje o dia amanheceu em coberta em Jacareí e a previsão do tempo é de chuva contra o voada no período da tarde. A temperatura mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 25. Amanhã a nebulosidade pode aumentar e a tarde também deve chover. A temperatura deve variar entre 18 e 25 graus em Jacareí. E veja no próximo bloco, alunos da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas e comerciantes instalam câmeras de segurança nas ruas de Jacareí. As aulas de cerca de 11 mil alunos da Rede Municipal de Ensino foram retomadas hoje. A Secretaria de Educação contratou, em caráter de emergência, uma empresa que vai realizar a limpeza, conservação e serviço de portaria de parte das unidades escolares. O contrato será de seis meses, até que uma nova licitação seja feita para a contratação da empresa que vai prestar os serviços. A Secretaria de Educação informou que a reposição das aulas vai acontecer esse ano no final do calendário escolar. Segurança nas ruas. A Associação Comercial e Industrial de Jacareí instalou câmeras de segurança nas ruas da cidade. Veja na matéria de Juliana Miranda. Tecnologia para combater o crime. Uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Jacareí está levando câmeras de segurança para diversas ruas da cidade. O objetivo é monitorar, principalmente, as regiões que contam com mais pontos de comércio. E decidimos, numa das reuniões com a diretoria, pensar em instalar algumas câmeras aqui na cidade para dar mais segurança, não somente para os comerciantes, mas para a sociedade em geral. As primeiras câmeras de segurança vão monitorar ruas do centro e do bairro São João, mas a ideia é instalar os equipamentos em diversas regiões de Jacareí. No Parque Meia Lua, Cidade de Salvador, Nova Jacareí e Vila Garcia. Então, essa aqui é a ideia. Mas sempre nós vamos atrás dos pontos comerciais. Desde janeiro, 64 câmeras de segurança foram instaladas nas ruas de Jacareí. Um exemplo é aqui a rua Antônia Afonso, onde nós estamos. Os equipamentos foram colocados nos lugares com maiores índices de furtos e roubos. Mas será que essa iniciativa faz a população de Jacareí se sentir mais segura? Com certeza, né? Isso dá mais segurança para a gente, já mais que trabalhamos aqui na frente, né? E foi a melhor coisa que fizeram. Muito mais seguro. Inibe ações, futuras ações de roubo, de furto, pequenos furtos, grande furto. Uma boa iniciativa da Associação Comercial. De certa forma, sim. Mas eu acho que não é isso que vai resolver o problema, né? O que vai resolver é investir em educação, né? Segurança. As pessoas, elas se sentem até mais vigiadas, né? Acho que não é a solução do problema, não. É, mais seguro, não digo nesse termo. Mas que a instalação ajuda a inibir a ação de bandidos, né? E aumentar o policiamento também, que eu acabei de ver. Policiais passando tem que aumentar, não só o número de câmeras, mas também aumentar o policiamento. As câmeras de segurança instaladas em Jacareí armazenam até 30 dias de imagens, que podem ser requisitadas pelas polícias civil e militar. O objetivo da Associação Comercial da Cidade é chegar ao número de 100 câmeras em funcionamento até o fim do projeto. Educação para o trânsito. Respeite os limites de velocidade. Confira agora os locais dos radares móveis nas ruas da cidade. Confira os locais do radar móvel de Jacareí. Nesta segunda-feira, ele estará na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano. Na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. Na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no Rio Abaixo. Na Avenida Alex Dark, no Conjunto São Benedito. Na Rua Tiradentes, no Centro. E na Rua Nésia Ruston, no Jardim das Indústrias. Amanhã, a fiscalização estará na Avenida Dom Pedro, no Parque dos Príncipes. Na Avenida Elmira Martins Moreira, no Altos de Santana. Na Avenida Malaque Assade, no Jardim Santa Maria. Na Avenida Adhemar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos. Na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Luíza. E na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco. A equipe principal de rugby de Jacareí venceu ontem a forte equipe do Urutu, pela Copa São Paulo. O jogo aconteceu no campo do Balneário, embaixo de chuva. O que dificultou a partida. A equipe jacareense venceu por 14 a 0. O time volta a campo no próximo sábado, contra os Templários, em São Bernardo do Campo. Na última edição do jornal, quando veiculamos a matéria sobre o caso Mércia, que mostrava o julgamento de Misael Bispo dos Santos, informamos erroneamente o uso de imagens da Rede Globo de Televisão. Na verdade, as imagens usadas na matéria foram cedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Notícias de Jacareí fica por aqui. Acompanhe as nossas reportagens no canal da TV Câmara no YouTube. Você pode participar do Notícias enviando sugestões de reportagem para Uma ótima segunda-feira para você! Acompanhe as nossas reportagens no canal da TV Câmara no YouTube.